Olá, criançada! Hoje nós vamos ler para vocês a historinha As Duas Casas, publicada pela editora Árvore da Vida. Essa historinha foi escrita por Cristina Belloni Alencar e Alessandro Ferreira Barreto. Era uma vez dois construtores, um insensato e um prudente. Sim. O insensato construiu a sua casa na areia. Pois é. Depois que ele construiu, terminou toda aquela casa em cima da areia, aí caiu o quê? A chuva! Muita chuva! E alargaram os rios! Nossa, choveu muito, 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 muito e transbordaram os rios. E depois, o que aconteceu? Veio os ventos! Nossa, contra aquela casa começaram a soprar ventos, muitos ventos e os ventos começaram a ficar muito fortes! E depois, o que aconteceu? A casa desabou! Meu Deus! Depois de tanta chuva, depois de tanto vento, a casa desabou e grande foi a sua ruína. Coitado do insensato, construiu a casa sobre areia e a casa caiu. E o Prudente construiu a sua casa na rocha. Ah! Agora nós vamos ver a outra parte da história do Prudente que construiu a casa sobre a rocha. E o que aconteceu depois que o Prudente terminou de construir a sua casa? Veio a chuva e alargaram todos os rios. Meu Deus! Também caiu chuva! Muita chuva e chuva forte, viu? Chuva forte, 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 forte! Até que transbordaram os rios. E depois? Aí veio os ventos! Eita! Começou também a soprar vento! Vento, 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 e cada vez mais forte, 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 forte. Versículo 24 diz Todo aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica será comparado a um homem prudente, que ele ficou a sua casa sobre a rocha. Mas no versículo 26 diz Pois é, crianças, esse pequeno livro ajuda a compreender um princípio bíblico muito importante. Como crianças, precisamos ser prudentes. Prudentes é um traço do caráter que se constrói. Lá em Provérbios 16, 16 diz Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro E mais excelente é adquirir a prudência do que a prata Bom, essa historinha está lá na Editora Arvidavida, no site www.arvidavida.org.br Esperamos que vocês tenham gostado muito dessa historinha E sejam crianças prudentes E o moral da história que a gente tem que sempre tem que olhar para Deus É para a gente conseguir como o insensato construiu sobre a reia Porque não pediu a Deus a sabedoria Pois é, temos que ser sábios e prudentes Construir a nossa vida em cima da palavra de Deus Tchau, pessoal! Tchau! Tchau!